Ae, encosta pra cá, Jean e First GMC versus Grace e Sabuá. Encosta, encosta, por favor, certo? Como é que é? Jean, Grace, quem começa aí nessas ideias, fala pra mim. Já tirou em Poupar? É. Não, na verdade, quem tira é independente. Mas vocês ganharam. Vocês escolhem aí. É isso. Grace que começa, certo? Ae, quem quer ver uma entrada cabulosa da Bigão e do B-Boy grita, segue! Então vamos lá, Ed, vem do França. Uou, 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 uou. Uou, 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 u Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora temos jurados em 3, 2, 1... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, é isso, vamos pedir o barulho mais do que? MCs, fiquem atentos com o número de tempo de rima, tá ligado, mano? Eram quatro rimas, são quatro rimas justamente pra dar tempo do b-boy entrar e fazer o tempo dele, entendeu? Se vocês rimarem dois tempos de cada, fica confuso, ninguém consegue dançar, ninguém consegue entrar Mas é a mesma lógica da outra batalha, voltem para a dança e voltem para as rimas, certo? Vamos que vamos, por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas de Sabuão E da dança de vez também, tava esquecendo, né, certo? Com certeza, curtei, e não foi por ordem também, por ordem de dupla Ae, barulho, quem gostou das rimas e da entrada de Jean e Folls Certo, pela plateia, parece que temos aqui a minha direita Vou virar aqui para os jurados agora, de rima e de dança Jurados, três, dois, um Oh, meu Deus, calma Agora, como eles ganharam, ficou três a dois para Sabuão e Greci, certo? Greci e Sabuão para a próxima fase Beijado Vamos e vamos Oh, Deus